Se você está querendo comprar ou vender uma bike e não sabe por onde começar, visite o site BikeBazar www.bikebazar.com.br Lá tem a bike que você exatamente precisa e quer comprar ou vender. Basta usar os mecanismos de busca e ferramentas de forma simples e descomplicada, igual matemáticas, e fazer bons negócios. BikeBazar, a vitrine da sua bike. E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2017? Essa questão faz parte da prova do TJ de Escrevente que aconteceu em 2017. Se você ainda não viu as anteriores dessa prova de matemática, clica nessa letra aí e tem a resolução delas nessa playlist. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber toda vez que tem vídeo novo. 2018 começou e tem bastante concurso por vir, então bora lá. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você vê a resolução, certo? E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é bem confusa no enunciado, mas a resolução dela é bem tranquila. Vamos ler e já separar os dados como sempre tenho feito. Sabe-se que 16 caixas K, todas iguais, ou 40 caixas Q, todas também iguais, preenchem totalmente certo compartimento inicialmente vazio. Então vamos escrever essa proporção, que querendo ou não é 16 para 40. Então vai ser... para 40. Porque todas elas preenchem o compartimento totalmente vazio. E aí ele vem no segundo cenário. Também é possível preencher totalmente esse mesmo compartimento, completamente vazio, utilizando 4 caixas K mais certa quantidade de caixas Q. Então vamos resolver isso daí fazendo o seguinte. A gente antes tinha 16 caixas K. Ele disse que tem 4 agora para preencher. Então vamos fazer a proporção com 16 e vamos tirar essas 4 caixas K para saber quantas caixas K equivalem às caixas Q. Ficou um pouco confuso, mas vamos fazer aqui. 16 menos 4 sobre Q. Mesma coisa que isso daqui. Só que aqui a gente tem os dois números e aqui não. 16 menos 4, 12. 12 sobre Q. Quer dizer o quê nisso aqui? Que quantas caixas K equivalem em caixas Q. E é exatamente isso que a gente quer. Fazendo isso, vamos igualar essas duas equações aqui. Vai ficar 12Q igual a 16 sobre 40. Fazendo isso, vamos ler o que ele pediu na questão. Nessas condições é correto afirmar que o número de caixas Q utilizadas será igual a... Coloquei um Q aqui, Q é 40. Exatamente isso. A gente igualou isso daqui aqui, isso daqui aqui. A única incógnita é essa letra Q. Vamos fazer o quê? Aqui é simplificações. Então agora vamos fazer as contas. Se a gente fizer essas contas aqui, vai dar um pouco de trabalho. Então vamos simplificar. Se você tem dúvida de simplificações e operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Então vamos simplificar. Esse cara e esse cara por 4. Vai ficar 16 por 4 dá 4. 40 por 4 dá 10. Dá para simplificar ainda mais. Vamos simplificar por 2. 4 por 2 dá 2. 10 por 2 dá 5. E sobrou 2 em cima e 5 embaixo. Vai ficar 12 sobre Q igual a 2 quintos. Nem precisava copiar. Eu copiei para você entender o que eu fiz. Aqui a gente vai fazer o quê? Aquela operação de multiplicação em cruz. Vai ficar 2 vezes Q e 5 vezes 12. Vamos passar para cá. Vai ficar 2Q. 5 vezes 12, 60. Deu cis meio com o Q. É 60. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Igual a 60 dividido por 2. E a quantidade de caixas Q que a gente estava em busca é exatamente 30. E isso está na alternativa D. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. O clique dela, como eu sempre falo nas aulas, é você entender o enunciado e separar todos os dados. Depois disso, eu vou fazer umas contas. E querendo ou não, as contas foram bem tranquilas. Certo? Espero que você tenha gostado, entendido. Se não entendeu, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe, aquela coisa toda. E ajuda bastante o Matemadicas a crescer. Muito obrigado e vamos para a última questão dessa prova. Tchau!